Bem, queridos, vamos habitar na presença dele. Tudo coopera para o bem, tudo leva para o caminho do bem. Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. O deserto é para você atravessar, não é para você morar. Fala sobre Abraão expulsa Ragar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa e Sara viu o filho de Ragar dando risada de Isaac e disse para Abraão Livre-se dessa escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é de seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro e de água e entregou a Ragar. E tendo colocado nos ombros dela, despediu do menino e ela se foi. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de uma flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o menino e o anjo de Deus do céu chamou Ragar e lhe disse, O que lhe aflige de Ragar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte e foi até lá. Encheu de água, a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Paran e a sua mãe conseguiu uma esposa da terra do Egito. Aqui podemos extrair... Não é muito falada a história de Hagar, não é muito falada, mas aqui podemos extrair muitas coisas, muitas coisas da vida de Hagar, porque Hagar era uma escrava, era uma escrava. E ela teve um filho, um filho que Sara pediu para Abraão, querendo apressar o filho da promessa, aí pediu para se deitar com a escrava, achando que podia ser o filho da promessa, podia apressar as coisas, mas não era. Então, nasceu Ismael e depois disso veio o filho da promessa, que era Isaac. Então, foi quando Sara já não queria mais ver Ismael, porque já tinha o filho da promessa e foi quando ela pediu para Abraão mandar embora a escrava com o filho. e Hagar ficou vagando pelo deserto com o último pão e a água que ela tinha. Vendo toda aquela situação, ela deixou o filho debaixo de uma árvore e foi para bem longe a um tiro de uma flecha. Imagina, um tiro de uma flecha é um lugar bem distante mesmo, para ela não ver isso, porque ela não queria ver o filho morrer. Então, e o menino começou a chorar, chorar e o anjo veio e falou com o Hagar. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Que diante das circunstâncias, diante das circunstâncias, muitas vezes, muitas vezes, através das circunstâncias, se desespera e olha para a situação, que nem ela já olhou para a situação que ela ia morrer no deserto, ela ficou vendo a água acabar, tudo acabar, e ela já ficou imaginando que não queria ver o filho morrer, já deixou ele debaixo de uma árvore e tudo. Então, muitas vezes, a gente, muitas pessoas se vêem nessa situação, diante das circunstâncias, já achando que não tem mais jeito, que está com o último alimento, ou talvez as últimas forças, não sei o que pode estar se passando, o que pode estar no seu limite. Mas Hagar estava ali no seu limite, mas ela esqueceu de... Talvez nesse deserto tenha passado muitas pessoas por ela, ela tenha conversado com muitas pessoas, pedindo muita ajuda, e talvez não teve sucesso com isso, porque ela estava desanimada, sem ânimo, sem ânimo, e ela começou a se alimentar disso, que não tinha jeito, não tinha jeito. Tanto é que as nossas atitudes determinam a nossa vida, ela já imaginou que eles iam morrer mesmo ali, e as atitudes dela foi já preparando mesmo para... As atitudes dela foram levadas a isso mesmo, ela já preparou um menino que ela não queria ver, que ele ia morrer, que ela não ia poder fazer nada. Mas aí a gente vê também que... O quanto que é importante, não importa a maneira, a maneira que você chega para Deus, não importa a maneira que você se apresenta para Deus, muitas vezes as pessoas querem orar, acham que orar é falar bonito, orar é você orar com sinceridade, é você falar o que tem dentro do seu coração, e muitas vezes as palavras não saem, e as lágrimas saem. Imagina, Ismael chorou, chorou de um jeito que eu não sei o que tinha no coração dele, talvez ele estava sem entender, de uma hora para a outra o pai abandona, a mãe também, e ele se vê desesperado talvez naquela situação, e o choro dele virou um clamor, que chegou no céu, e fala que Deus ouviu o choro do menino, e mandou um anjo para falar com o Hagá. Você vê que benção, eu vejo assim, o quanto que é importante também, a gente estar orando pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas, porque, às vezes, muitas pessoas, estão sem forças para orar, sem forças, sem direção, que nem Hagá estava, sem saber para onde ir, e através do choro do menino, que foi como um clamor, uma oração, o anjo foi falar com o Hagá, e falou, e deu a direção para ela abrir os olhos dela, ela conseguiu ver o poço, ela conseguiu ver o poço, porque foi ali que eu acredito, eu acredito que quando o anjo apareceu, ela lembrou do poço, da fonte que ela tinha aqui, que o menino chorou, através do choro, que virou um clamor, uma oração, Deus ouviu, o anjo veio, então, ela abriu os olhos e viu a fonte, e foi ali que ela se fortaleceu, e deu para o menino também, e eles viveram no deserto, o menino virou um flecheiro, então, o que que nos mostra aqui, que muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes, tudo que acontece na nossa vida, tem algo de bom para ser extraído, é uma caminhada, e aqui a gente vê que, Hagá era escrava, e ela foi para o deserto, as vezes naquela situação, quando ela foi expulsa dali, ela estava vendo uma coisa horrível, desesperadora, mas ali, estava a libertação dela, ela estava conquistando a liberdade dela, com o filho dela, ela passou por lutas, ela passou por muitas coisas, mas depois, ela estava liberta, ela não era mais escrava, e, por isso que é muito importante, a gente buscar Deus em primeiro lugar, Deus ser a primeira direção, não a última opção, que nem foi a de Hagá, a última opção, então, muitos pontos a gente tira aqui, primeiro que, tudo coopera para o bem, tudo leva para o caminho do bem, Hagá era uma escrava, e foi liberta, e aqui, Deus falou aqui para ela, que ele ia fazer, algo na vida do menino, que ia ajudar, e segundo, o que a gente vê, que o choro do menino, o desespero, o que o coração, o que as palavras não pôde falar, as lágrimas subiram como clamor, e, muitas vezes, você, às vezes, está passando por situação, que você fala, eu não consigo nem falar, então, vá para o seu quarto, feche a porta, ajoelhe-se, e, se você não conseguir falar, deixe as lágrimas falar, deixe o seu coração falar, o importante, é que, não importa de que maneira, que você vai falar, o importante, é que seja sincero, é que seja sincero, não precisa falar bonito, fale as palavras, que está dentro do seu coração, e, muitas vezes, eu sei que o desespero, vai ser tão grande, que as lágrimas, vão falar mais alto, que as palavras, mas, Deus sabe, tudo que tem no seu coração, como eu falei, ontem, no Salmo 139, antes de você, falar, antes de você, pensar, antes de você, fazer qualquer coisa, Deus já sabe, o que você vai fazer, já sabe, o que tem dentro, do seu coração, Deus, te fez, de maneira, especial, e admirável, então, tudo que, que Deus, é, tudo que Deus, permite na nossa vida, é crescimento, é aprendizado, é um lugar, que, que muitas vezes, não entende, outro dia, eu falei, que, sobre um testemunho, que eu vi, que uma mãe, pediu para o filho, ser protegido, e, ela queria a proteção, do filho, aí, que o filho, vivia nas drogas, e o filho, foi preso, e, e ela ficou revoltada, porque, que ela pediu a proteção, e o filho, foi preso, mas, a maneira, é, a maneira, de o filho, ser protegido, foi essa, porque, ele foi preso, e, chegando na prisão, ele foi evangelizado, e, ele entregou a vida dele, para Jesus, e, ele foi protegido, então, muitas vezes, a gente não entende, os planos de Deus, mas, a gente tem que confiar, que tudo coopera, para o bem, tudo leva, para o caminho do bem, que Deus, é nosso pai, Deus, é um pai, perfeito, ele não é, um pai, que, é, os planos dele, não são frustrados, e, tudo que ele fala, ele cumpre, ele tem controle, de tudo, ele fez tudo, e, nem um pai, vai querer um mal, para o filho, então, tudo que Deus, tudo que Deus, permite, tem um propósito, para cada luta, tem um propósito, para cada batalha, tem uma promessa, força, então, é, o que a gente precisa, é, crer, muitas vezes, muitas vezes, é, muitas pessoas, é, que nem, eu já falei, vários, várias batalhas, de pessoas, que passaram, pela bíblia, que nem, eu falei, já, de, 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 de Davi, que, vinha o exército, para cima deles, eles, se desesperavam, tinham medo, mas, aí, eles, eles, depois que choravam, a gente vê a história de Neemias, que chorou, chorou, e depois se desesperou, mas, depois, eles voltaram, e oraram, mas, no caso de Hagar, a gente já vê aqui, que, ela entregou, e, através do filho, o filho, é, levantou um clamor, com lágrimas, então, que você, encontre, essa força, na oração, esse, poder, na oração, esse poder, que você, venha sempre, achar o lugar, há um lugar, de refrigério, em ti, há um lugar, que a paz, reina, de descanso, em ti, há um lugar, de refrigério, em ti, há um lugar, onde a verdade, reina, esse lugar, é no Senhor, há um lugar, que Deus, está, te esperando, para, para você, falar, o que você, precisa, a um lugar, então, essa palavra, que eu deixo, hoje, para você, eu achei, muito, edificante, busque, Deus, em primeiro lugar, Deus, tem que ser, a primeira direção, não, a última opção, Deus, abençoe, um lugar, um lugar, umanto, um lugar, um lugar,